O que se entende por doença mental? Meu nome é Rodrigo Guim, antropólogo e crítico social, e essa é a Crítica com Nietzsche e Foucault. Michel Foucault, no seu trabalho História da Loucura, que veio do seu doutorado, ele vai nos mostrar que aquilo que entendemos como loucura tem uma história. Essa história, obviamente, não explica tudo o que se chamou de loucura, mas o modo como Foucault mostra que chegamos ao conceito de doença mental é o que eu quero apontar aqui hoje. Então, na Idade Média até a Renascença, Foucault vai mostrar que havia uma relação com a desrazão, ou o que pode ser chamado de loucura, que era muito diferente de hoje. Os chamados loucos eram também possivelmente sábios. Eles captavam verdades de outro lugar, de uma outra maneira. Os sábios, ou profetas, eram aqueles que tinham acesso a verdades que as pessoas normais ou racionais não tinham, que era um acesso a verdades cósmicas ou até divinas. Eles circulavam na sociedade, obviamente não em qualquer lugar, mas tinham as suas prescrições de onde eles estavam, onde eles podiam ir, onde não podiam ir, mas eles eram acessíveis. E eles estavam em convivência ainda com o restante da sociedade. Uma relativa convivência. Quando vem o século XVII, tem o que Michel Foucault chama de a grande clausura. Quer dizer, vai se separar os loucos dos não loucos. E isso acontece ao mesmo tempo que vai se enclausurar também aqueles que são considerados vagabundos, os que não trabalham, os que não têm uma vida produtiva, os miseráveis. Então vai se enclausurar conjuntamente um grande grupo que inclui entre os vagabundos também os loucos. É só no século XIX que a loucura vai ser entendida como doença mental. E isso tem a ver com todo um processo de medicalização de aparatos jurídicos que individualizam, que veem a questão da mente como uma questão privada e o papel do Estado de tentar intervir nessa interioridade humana para salvar a alma da pessoa. Então todo esse aparato jurídico e médico vai servir para criar terapias capazes de curar doenças mentais nos chamados loucos, nos anteriormente chamados loucos. Então essa nova forma de intervenção ela vai olhar para o indivíduo e tentar, dentro desse indivíduo, entender o que está acontecendo e a melhor forma de curá-lo, trazê-lo para a sanidade novamente. A doença mental então seria uma ilusão possivelmente temporária que é possível retirar, que é possível tratar através de uma intervenção médica adequada. Essa intervenção ela causaria o retorno a uma verdade unívoca, a uma realidade unívoca possível para esse indivíduo. E você tem com isso em conjunto acontecendo toda uma medicalização da sociedade no século XIX, onde você vai ter médicos e um sistema jurídico atuando em conjunto para diagnosticar, julgar o modo de tratamento, mas esse modo de tratamento vai intervir sempre sobre o indivíduo e a sua interioridade. Nesse século XIX a gente já tem a dominância do paradigma do homem moderno. O homem como o fundamento da verdade, o sujeito e o objeto de si mesmo. Quer dizer, o homem como objeto de estudo e ao mesmo tempo é o sujeito, esse homem capaz de conhecer a si próprio, conhecer esse objeto que ele é. Porém, é claro, com todas as ressalvas de que quem é o sujeito propriamente, devidamente preparado, por exemplo, para falar do louco vai ser o médico. O médico, o psiquiatra, o outro médico, ele é aquele sujeito homem capacitado, devidamente preparado para falar do objeto, o louco. Então, o chamado louco ou o doente mental, ele não tem voz, ele é apenas objeto de estudo de outro homem que é um sujeito que tem a voz, que tem o diagnóstico, que fala pelo doente. O doente mental apenas ele se apresenta como um objeto de estudo apenas. E essa medicalização da sociedade, obviamente, ela não acabou até hoje. Você tem todo um aparato jurídico e médico, leis que vão instituir quais são as terapias aprovadas para tratar quais doenças, quais doenças existem, que vão ser diagnosticadas nas pessoas e vão ser buscadas e recolocadas para outras pessoas, quais são as terapias aprovadas, as clínicas aprovadas, quer dizer, você tem todo um aparato jurídico dessa medicalização que vai dizer qual é o sistema aprovado de diagnóstico e de tratamento. E esses sempre vão estar atuando a nível individual, a nível da subjetividade. Eles vão olhar apenas o indivíduo em sua interioridade e buscar nessa interioridade a intervenção e a solução. E com essa busca por soluções que, apenas soluções que individualizam, você tem a criação de uma sociedade que se medica para se adaptar às suas situações. E você tem médicos, toda uma indústria farmacêutica que vai criar remédios que buscam adaptar o indivíduo ao seu meio. Quer dizer, o meio não entra em questão. O meio ele é um nada. nessa consideração da interioridade que possui uma doença mental. É somente na interioridade que se busca essa intervenção. Então, um aluno que tem dificuldade de aprendizado em sala de aula, talvez ele é muito agitado, o professor nota que ele é agitado, hoje em dia já se corre para um psiquiatra que vai dar um remedinho para aquele aluno prestar mais atenção, ficar mais quietinho. você tem um trabalhador depressivo que precisa produzir mais, não está produzindo bem, vai ter um remedinho para ele produzir mais e por aí vai. As soluções são soluções de adaptação do indivíduo, do seu modo de agir, de pensar, de ser ao mundo dado, como se o mundo fosse sempre dado. O mundo em si pouco entra em questão, é sempre o o foco do tratamento é na chamada doença mental dominantemente, é esse o foco da nossa medicalização, da nossa sociedade medicalizada hoje. Até mesmo com pessoas que são viciadas em drogas ou em álcool, etc., vai se buscar medicalizá-los anestesiando eles com outros remédios para que eles deixem de consumir aquela droga, não vendo que talvez as pessoas estão buscando automedicação justamente por conta de estarem vivendo num meio que é problemático. Quer dizer, o meio não entra em questão ou talvez elas estão enxergando coisas e necessidade de mudança delas em relação a esse meio que elas não estão sendo capazes de fazer em vez de a gente ter processos que ajudam a pessoa a entrar em transformação na sua vida ou ajudam o próprio meio a mudar, talvez a pessoa tenha que mudar de meio não sei mas o meio nunca entra em questão o que entra em questão é a interioridade as sensações interiores e o diagnóstico que o médico dá sobre essa interioridade então o viciado vai ser dopado com outro tipo de remédio ao invés de buscar se atentar a razão daquele vício quer dizer a que tipo de emoções está ligado na vida daquela pessoa que ainda estão atuando ou ainda talvez uma necessidade de uma convivência com o mundo com a natureza diferente uma vivência uma interpretação do mundo e da natureza diferente processos que podem ser até mentais mesmo de entender entender assim entender o mundo de novas formas isso não se deixa emergir talvez é isso que uma pessoa viciada por exemplo está buscando uma droga anestesiar nela mesma ao invés dela entrar em relação com a natureza com o universo onde ela se sinta parte da natureza parte representante da natureza como muitas pessoas não sentem hoje porque elas moram em meios urbanos estão bem desligadas do meio natural e essa falta que faz para muita gente faz muita gente entrar em depressão ou a pessoa está presa num trabalho das 8 às 6 da tarde todo dia um trabalho que ela odeia então ao invés de lidar com essa questão ou ver que realmente o mundo do trabalho está problemático a gente está precisando repensar nossas vidas comunitárias como é que a gente leva nosso dia a dia em vez da gente estar trabalhando para uma mudança social que pode ser sim num nível individual também trabalhado mas vai se trabalhar somente nesse nível individual somente na interioridade da pessoa muitas vezes dopando ela ao invés de aprofundar as questões numa resolução que talvez não seja uma resolução individual talvez a pessoa só tenha que perceber mesmo que às vezes o que ela está tentando trabalhar dentro dela mesma não vai se resolver dentro dela mesma que são questões muito mais amplas que há algo que ela possa fazer mas não tudo para as mudanças que tem que acontecer então os tratamentos dominantes hoje por exemplo para vício para depressão etc são remédios a gente nunca teve uma sociedade tão medicalizada nesse sentido e isso rompe com qualquer possibilidade de avanço em questões estruturais em questões culturais socioculturais que precisam ser repensadas que precisam mudar porque estamos adaptando nossos indivíduos a meios e não estamos os próprios meios as próprias instituições não se abrem para a diferença não se abrem para mudanças internas para justamente permitir que esses indivíduos se apresentem ou ajam ou pensem diferente que sejam diferentes que vivam sua diferença e romper com essas possibilidades de enfrentamento do mundo é romper com outras possibilidades de terapêuticas também como as artes música criatividade em geral ou simplesmente vivências com relação ao meio natural quer dizer você nessa medicalização você está já criando uma situação onde o indivíduo sempre vai recorrer a remédios ou vai recorrer a um processo interior e somente interior e não vai tentar essas mudanças ou individualmente não se resolve não se pensa não se consegue resolver questões socioculturais isso necessita de discussões coletivas essas questões que nos atravessam que são coletivas é no coletivo que a gente precisa estar atuando mas a rotulação a categorização e a rotulação do indivíduo como tendo uma doença mental impede ele de fazer ligar os pontos que seriam importantes até para se livrar de uma certa carga que não é dele por exemplo muita gente que entra em psicose chamada psicose se sente vigiada se sente controlada como eu mesmo passei isso na minha própria vida agora essa normalização para usar um tema de Foucault essa normalização quer dizer o olhar do outro me controlando me vigiando e eu me auto policiando com relação ao que eu penso que eu sinto como eu ajo e tal isso já ocorre isso ocorre de fato então o psicótico nem sempre é um lunático a maioria das vezes não deve ser mesmo um lunático são pessoas que estão hipersensíveis às vezes algo que está acontecendo algo que as pessoas fazem que é julgar que é normalizar que é pedir para que o outro não seja muito isso muito aquilo não seja muito inteligente não seja muito isso isso aquilo não saia do padrão não saia da norma fique dentro da norma então quando as pessoas têm o chamado surto psicótico muitas delas como eu me sentia se sentem vigiadas e controladas pelo olhar do outro isso é muito comum agora o que se faz é tentar resolver isso na medicina na psiquiatria dominantemente vai se tentar resolver isso dentro do ser somente dentro do ser e não entrar numa discussão com esse próprio ser sobre que realidade ele está enxergando também existe uma realidade da normalização existe uma realidade da vigilância constante das pessoas uma em relação às outras e que as pessoas já introjetaram para elas mesmas se autopoliciarem sobre como pensam se entenhagem e ficarem dentro das normas das caixinhas pré-estabelecidas então essas normas com relação a gênero então o homem tem que ser forte tem que ser impulsivo e tal e a mulher tem que ser comedida e tranquila então quando a gente vê na política uma mulher forte que fala parecendo homem isso já é pré-julgado já é normalizado como uma doença dessa mulher um problema nessa mulher e a gente tem uma sociedade hoje que é a sociedade da normalização e também da maximização quer dizer a gente vive numa sociedade biopolítica no sentido de que o indivíduo ele tem que buscar estar no máximo do seu potencial quer dizer estar no máximo da alegria no máximo da produtividade sempre no máximo no auge se ele não está nesse máximo os próprios indivíduos já estão socializados a pensar que eles não estão sendo tudo que eles podem ser então eles próprios hoje buscam os remedinhos os jeitos pra estarem sempre no auge sempre no máximo da potência quer dizer mas é de uma potência já subserviente ao sistema é de uma potência onde eu estou o máximo normalizado o máximo alegre mas o alegre normal o alegre aceito o máximo produtivo normal e aceito também então com Michel Foucault a gente aprende que o poder está em todos os níveis inclusive no nível da nossa interioridade como a nossa interioridade foi formada para ser pensada como o local da nossa verdade da nossa essência mas que ela já está capturada de certa forma quando a gente está operando com essa noção de uma essência de uma interioridade essencial do indivíduo que é capturada por uma produção uma exigência de produção que vem das relações vem de dispositivos que estão rodando nos circulando e nos atravessando que pedem para a gente ser alegre mas só de um certo jeito você tem que ser o máximo alegre mas de um certo jeito você tem que ser o máximo de uma inteligência mas de um certo jeito quer dizer você não pode se apresentar como uma diferença você não pode se apresentar como uma diferença radical e você tem que se apresentar como um indivíduo que está dentro do normal um indivíduo que apresenta qualquer chamado distúrbio qualquer semblante de doença mental é rapidamente rotulado e é pedido que haja intervenção sobre esse indivíduo vai haver uma intervenção vai haver ou nem que seja o tipo da intervenção seja uma clausura seja uma retirada do meio uma desqualificada desse ser como um ser na noção de vagabundo hoje por exemplo no Brasil tão corrente tão usada corre a biopolítica da forma mais sutil no dia a dia quando as pessoas usam ah, fulano é vagabundo ah, vagabundo ah, isso aí é vagabundo deixa de ser vagabundo pra tudo se usa vagabundo porque o vagabundo é justamente aquele que está ou incapaz na visão da biopolítica incapaz de se maximizar a todo momento ou ele resiste né, e essa resistência é vista como uma rebeldia inútil né ao que o sistema pede que os indivíduos sejam o indivíduo seja o indivíduo são mas um certo tipo de são normalizado reconhecido automaticamente como participando dentro dessa razão supostamente universal que todos partilhariam essa razão universal é parte da dominância cultural da metafísica ainda nos nossos dias e a interiorização da questão mental né da mente né a ideia de que doença mental é algo que acomete o indivíduo somente lá dentro e eu não estou dizendo que não isso não acontece não estou dizendo que não há doenças que possam ser consideradas doenças mentais genéticas ou eu não estou dizendo que isso não existe eu estou dizendo que também existe e existe em um grau muito grande um acometimento de um discurso e de uma prática institucionalizada até de rótulo de doença mental que circula tanto no nível do aparato do estado das instituições mas também no nível micropolítico que é no dia a dia onde as pessoas são cotidianamente rotuladas e normalizadas ou elas se autorotulam autonormalizam e autopoliciam para estar dentro do que é considerado o padrão normal mental emocional do pensar do ser do agir e é contra isso que a gente tem que atuar porque as pessoas estão cada vez mais doentes e isso esse processo todo de normalização é parte da causa da doença então a racionalidade não é uma constante histórica ela muda conforme muda as sociedades muda de cultura para cultura de tempos em tempos também e hoje o que se chama de transtornos mentais de doenças mentais etc não é somente um problema individual parte do problema é que passou a ser considerado somente um problema da interioridade um problema individual e isso Foucault mostra que é parte do problema que tem que ser pensado então hoje vendo o aumento dos diagnósticos de transtornos mentais de depressão pelo mundo principalmente no mundo ocidental países como Brasil Portugal a gente tem que pensar se a gente não está causando um processo de individualização de questões que são socioculturais ao mesmo tempo que o social está sendo mantido o mesmo não está sendo trabalhado quer dizer as questões socioculturais que afetam as pessoas estão sendo deixadas de ser pensadas será que a gente está produzindo sujeitos que tentam problematizar e resolver questões socioculturais dentro deles mesmos é assim como aconteceu comigo na minha história quer dizer dentro de mim eu tentava resolver questões que não eram para ser resolvidas dentro de mim então será que a gente está fazendo isso com as pessoas e isso é parte do adoecimento que está acontecendo mas nesse caso é importante a gente não falar só de problemas e de modo como a gente está enxergando as coisas e como podemos enxergar podemos pensar em soluções interessantes que estão sendo tentadas também que projetos você conhece que pessoas terapeutas diferentes pessoas você conhece que tratam dessas questões de maneira diferente que não vão somente individualizar as questões das doenças mentais ou transtornos mentais comenta aqui abaixo do vídeo na descrição do vídeo para a gente poder mostrar para mais pessoas essas opções eu também vou deixar alguns na descrição que eu conheço espero que vocês coloquem e a gente vai ter aqui um acervo legal de novas práticas porque elas existem aqui eu mesmo o que eu estou fazendo aqui é justamente tentar divulgar novas maneiras de pensar a questão da doença mental a questão de como buscar tanto diagnósticos quanto tratamentos que não sejam apenas individualizantes que não coloquem mais um fardo para os sujeitos carregarem que seja um pouco mais possível viver essa vida com um pouco mais de criatividade um pouco mais de abertura para novas formas de se fazer mesmo sabendo que ainda o sistema jurídico e médico ainda é muito fechado no Brasil por exemplo a gente ainda não consegue lidar por exemplo com a maconha medicinal a gente não consegue como Estado lidar com formas terapêuticas diferentes indígenas que são do Brasil que são indígenas como a ayahuasca como outros tratamentos que já estão sendo provados mesmo por cientistas até não precisa serem provados por cientistas mas estão sendo que tratam vício que tratam depressão que tratam bipolaridade tudo que é diagnosticado em grande parte do que é chamado de doença mental então os caminhos já existem vamos compartilhar conto com vocês e até a próxima semana do que é